Esse cara trabalhou na lavoura, foi mecânico, ele é do Espírito Santo e um dia eu conheci e trouxe esse cara pra cá. Isso foi lá pra 1990. São muitos anos, de 91 a 98, só no Domingão. 34 programas. Prepare o seu coração e esse júri merece. Vem aí, ele que tem carreira internacional. O Zéias, o maior imitador do Brasil. Pra começar... Saudade, meu. A galera já tá recordando que faz tempo que ele não vem aqui, que ele não para de viajar. Então, eu fiz esse elogio pra começar. O Wilson sabe que é fácil. Pra começar a esquentar a voz, o Whitney e o Houston. Quem sabe, sabe. Vamos lá, o último sucesso da Whitney Houston. Tá vendo? É isso que eu faço. Faz tudo colado. E eu não vou seguir lista nenhuma. Você solta o Whitney aí. Ela vai puxar o pé de vocês. Ela tá lá em cima. Vocês vão ver só. Você tá soltando errado, você vai ver só. E tem mais gente que já morreu, vai atrás de você. Não é assim. Fazer tudo bonitinho, certinho. Aqui não é assim. Aqui não tá fazendo o vivo aí. As I lay me down, heaven hear me now, I'm lost without a cause, after giving it my own. After all that I've been through, who or nothing I've come through, I look to you, I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong, I look to you, I look to you. Yeah, and the melodies are gone, in you I hear a song, I look to you. Vão dizer que são tolices, que podemos ser felizes, mas tudo que eu sei não dá pra disfarçar. Dessa vez doeu demais. É isso aqui, por isso que eu tô falando, gente. Eu falei na reunião pra vocês. Não adianta querer inventar, quer ver? Olha a outra, aba. Quer ver? Vou pular tudo aqui pra você ver. Vamos de aba agora. É um pouco rir, Fausto. É um pouco rir. Ele não precisa nem de ficar lá no show, você faz do teu jeito. Faz da dirigir do nosso, quer ver? Olha lá. Olha lá. Olha aí. Você não precisa disso, quer ver? Olha lá. Vou fazer na capela daqui a pouco, eu vou matar você. É demais. Aqui no Brasil os caras vão achar que é dublagem, quer ver? Faz aí no teclado, faz capela do aba. Os caras vão achar que é dublagem. Só aqui no Brasil, quer ver? Faz agora. É demais. Olha a galera. Gal, Gal Costa, Whitney Houston, Abba, agora Elis Regina. Elis Regina. Olha aí. Faz um sol pra mim, maestro. É. Sonhos mais lindos. É impressionante. Valeu. Sonhei. De que meras mil, o castelo ergue. E no teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão, mil venturas previ. Obrigado. O júri está estático. Agora, de Elis Regina, Buma, que não canta nada. Barbra Streisand. Ele só faz o canil dele e não é mole, não. Barbra Streisand. Beyond the rainbow, why, oh, why can't I? If all those little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? The 35th presentation of this guy from Domegão. The guys are at the same time. It's always like that. Thank you. Look, Bobby Streisand, the guys here from Juro. Look at his other guy. Especially for a preta Gil, Celine Dion. Celine Dion, Clive Griffin. When I fall in love. When I fall in love. When I fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses. Seems to cool in the warmth of the sun. 6 When I fall in love. E to be complete For I'll never give my heart And the moment I can feel that You feel that way too Yes, when I fall in love 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 And I When I fall in love When I fall in love Pelo mundo afora, como ele faz nos shows, nos cruzeiros, pelo Brasil e pelo mundo! A outra que não canta porra nenhuma, Sarah Brightman! Sarah Brightman, porque partiu! Número 2! Todo mulher que não canta nada! Olha! Olha que porrada! Olha que porrada! Olha que porrada! Olha que porrada! Sonatim pelo mar, eu não sei! Eu não sei! Me não vou desistar mais, Eu não vou desistar mais, Com Deus eu lhe viver, Com Deus eu partir! Eu não vou desistar mais! Eu não sei, eu não desisto no meu Com te eu vivo e vivo com te Alguém Eu não sei, eu não sei, eu não sei Oi, galera! Como nos velhos tempos, Ozeia! Fausto, obrigado, galera, obrigado Deixa eu falar um negócio aqui Eu tô muito feliz, muito emocionado, só você mesmo, cara A gente tá procurando você, você se mete nesse navio, você sai de tudo Deixa eu lembrar um negócio aqui, eu tô vendo aqui essa coisa linda aqui, a Carol Castro A Carol Castro, eu cantei o tema da Carol Castro na novela O Profeta Isso aqui, ó Você é meu destino Você compartilha meu reverie Você é minha felicidade Yes, that's what you are Nilce Dacca, né? É esse tema Nilce Dacca, né? É Paul Anca É Paul Anca É Paul Anca Olha aí, tá vendo, meu? Quer ver outro aqui? Outra fera que ele faz com a galera Johnny Mattis Johnny Mattis? Essa tem que ser a capela Ah, é capela É lógico, pô Essa música tinha muito tempo que eu não cantava Tinha muito tempo que eu não cantava essa música Tô lembrando do baú, tô tirando aqui Gloria Gaynor Gloria Gaynor Essa tá no povo ri Tá no povo ri Vamos lá, solta aí, senão o povo ri Vamos lá Aê Vai dançar pra galera dançar Vamos lá agora Gloria Gaynor Irene Cara BG's Tudo misturado Junto e misturado, Zé You can dance I got it You can dive Having the time of your life You will see that girl Watch that sing Begin the dancing queen BG's BG's Come back to me Whether you're a broughtor Ready or not Stayin' alaive Just stayin' alaive Judice Irritıyorsun River Grandpa Stain' alaive Ha 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 Stayin' alaive Ha 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 Stayin' alaive Ha 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 A Festa Duas Eias, o maior imitador do Brasil! I am what I am, I don't know praise, I don't believe I think I'm wrong, something is nice, I think it's pretty I am what I am, I am what I am, I am what I am Don't sing bass, don't sing mine, let it go! Now I hear the music, close my eyes, I'm everything In a flashing chainsaw of my heart I don't feel it, feel it, feel it I can't have it, I'm all dancing for my life Take your passion, make it happen Picture a spoon of my living, it is a real life What I feel it A festa que esse cara faz, meu! Show dele é sensacional! Onzeias é o nome dele! O Wilson Gama! Como é que tecnicamente se define essa caixa de música que tem aqui? Vocês vão ver o que ele vai fazer agora no final. Como nos velhos tempos! A memória boa dele não é, eu lembro, eu sou o ponto eletrônico dele Olha Fausto, é impressionante a extensão vocal dele Ele passa da voz natural pros falsetes, pra essa voz aguda que são os falsetes Com uma qualidade muito acima da média, muito acima do normal E ele conserva a voz muito bem, né? Porque ele já tem uma carreira longa e os falsetes estão maravilhosos Então é um artista incrível! Obrigado, obrigado, obrigado! É um fenômeno! Ele só bebe 5 horas por dia, fuma bastante, né? Muita água, muita avaliação Cuida bem! Valha mesmo! Então agora, já que vocês estão de pé O que ele fazia, muita gente vai se lembrar, Michael Jackson lembra Ele faz uma capela No momento em que todo mundo fala em paz, todo mundo fala que final de ano o que vale é o espírito verdadeiro de Natal A Ave Maria, segundo Oséias, é imperdível Luz especial pra ele Todo o clima, porque não é toda hora que a gente tem aqui um cara dessa categoria Número 9 Amém Ave Maria Ave Maria Maria Gracia Gracia Peña Dona Amém. Porto os ventres do Jesus, Santa Maria, Santa Maria, Maria, ora pro nobis nobis peccatoribus, Amém. 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 Muito obrigado, muito obrigado. Grande Ozeia! Não desapareça, volte logo, garoto! Olha aí! Telefone pra contato, podemos usar? Claro! A galera vai saber agora, atenção, telefone pra shows. Você que tem empresa, quer realizar um show na sua casa, na sua festa de casamento. Obrigado! É... 24981820636, falar com o Jorge Braga. Pera aí, o Jorge Braga, todo mundo vai falar com ele. Agora é 24... 249818206... 9818206... 06... 06... 36... 36! E ele canta pra você no telefone. Vamos lá! Obrigado, garoto! Obrigado! 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 Grande Ozeias! 8 e 32, depois de...